Paula e Patrícia Há certos assuntos que é difícil falar sobre eles. Alô Patrícia, bom dia. Então como é que isso vai? Tudo bem, Paula? E você? Sim, aqui também se vai indo bem. Uns dias melhores, outros piores, mas tudo bem. Então o que é que se passa lá pelo trabalho? Tem tido uma boa semana de trabalho? Sim, está correto, tudo bem. Temos bastantes projetos. Aliás, estamos a trabalhar num projeto bastante interessante com as comunidades multiculturales. Ok, o que é que esse projeto é? É particular ou pode-me dar alguma indicação do que é que o projeto é? Sim, posso partilhar. Estamos a falar com as comunidades sobre o Advanced Care Planning. Não sei se já ouviu falar. Não, nunca ouvi de falar. Advanced Care Planning ajuda-nos a dizer aos nossos entes queridos que tipo de tratamento médico gostaríamos caso não possamos falar ou tomar decisões por nós mesmos. Então diga, diga, diga o que é que é esse Advanced Care Planning? O Advanced Care Planning é, por exemplo, estamos a encorajar as famílias a ter aquela discussão sobre decisões médicas e desejos das pessoas no final de vida. Por exemplo, quando as pessoas têm um acidente ou até um incidente de saúde em que ficam capacitadas de falar e tomar decisões, que tipo de cuidados médicos gostariam ou que alguns desejos que têm no final de vida gostariam de ser tratados. E para partilharem isso com a família, elas têm isso que estão. Na verdade, isso parece uma boa ideia, realmente. E aplica-se bastante na vida pessoal de cada pessoa, exemplos bastante frequentes, por vezes. Sim, é uma coisa mais comum do que aquilo que pensamos. Muitas vezes acidentes acontecem todos os dias na vida das pessoas. E quando chega a situações como estas, nós identificamos que as pessoas não estão preparadas para tomar decisões. Portanto, este Advanced Care Planning é muito importante. Se não falarmos sobre estes assuntos, podemos acabar por deixar aos nossos familiares decisões difíceis de tomar. Pois eu, pessoalmente, tenho o exemplo de uma amiga e era uma pessoa ainda nova e nos seus 40 anos, teve um acidente no rotoviano, portanto teve um acidente no carro dela e pronto, teve que ser levada para o hospital, ficou ligada à máquina, teve em coma e depois os médicos tiveram que falar com a família e a decisão era, continua, ligada à máquina ou não. Portanto, tudo isso são decisões difíceis que a família teve que fazer sem que essas conversas nunca tivessem tomado lugar. Exato. Porque falar acerca da morte, de funerais, todas essas coisas, é muitas vezes visto como um tabu que as pessoas tentam tanto quanto possível evitar essas conversas. Mas, na realidade, quando chega o momento, se essas conversas tivessem tomado lugar, teria facilitado muito decisões que depois as famílias têm que fazer. É importante falar sobre estas coisas enquanto podemos. Não deixe que fique tarde demais. Então, nesse caso, se uma pessoa quiser levar as palavras à ação, o que é que podem fazer? Também que o fim de vida vai acontecer a certo momento, portanto, aí começamos essa conversa com a família e com aqueles que gostaram queridos. E temos que envolver terceiros partidos, como, por exemplo, médicos ou advogados ou qualquer coisa? Este documento é só. Nós temos a lista de duels, podemos preencher, em que podemos escrever e preencher os nossos desejos, as nossas intenções, o que gostaríamos. E levamos, então, ao menos para poder ser validado e como temos capacidade para tomar estas decisões. Ok, então, e depois quem é que fica com esse documento? É a pessoa? É o médico? Quem é que fica com o documento? E nós ficamos com uma cópia e damos uma também às nossas famílias, aos nossos filhos, aos nossos irmãos, pessoas que nos são queridas. Ok. É boa ideia começar esta conversa hoje. Para mais informações, visite o www.advancedcareplanning.org.au barra Languages ou ligue para o Advanced Care Planning Support Services no número 1300 208 582. Interpos estão disponíveis se precisar.